Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade do Boticário e eu espero muito que vocês gostem! Maravilhosos! O Boticário lançou 5 novas cores de batons da cor do ano, que é a cor violeta, que eu trouxe todas pra mostrar pra vocês. São duas cores de batom líquido, duas cores de batom embala mate e duas cores de batom embala cremoso, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora. Vou começar falando com vocês dos batons cremosos embala, esse aqui é o Sweet Rosy, talvez eu tô falando errado, o Sweet, né? Que é doce, tá? Só que... É muito lindinho, ó! Gente, essa cor é muito linda, socorro! Esse é o batom cremoso Lilac Grey, ele tem um fundo levemente acinzentado, gente, ó! Gostei dessa cor, gente? É diferente, gostei dela, viu? Vou começar a falar com vocês dos batons embala mate, esse aqui é o Malva Cool, achei a cor lindíssima também, lindo, lindo, lindo! Ele tem de novo também aquele fundinho acinzentado, eu amo esse tom de batom! É muito lindo, gente! Esse aqui é o By Violet! Ó, lindíssimo! Gente, é muito lindo esse batom, fica bom! Vou falar com vocês agora dos batons líquidos mates, esse aqui que eu tô usando agora é o Eternal Rosy, esse, ó! Mudou a embalagem, mudou, foi tudo agora, meu bem, ó! Último tom que eu deixei pra passar com vocês é esse aqui, o Dark Malva, é, tá bem aqui no meu braço, né, os corações... Hoje tá tudo deformado, né, mas tudo bem! Vamos passar! E eu tô com o Dark Malva, ó, lindíssimo! Temos aí variações dos tons violeta e eu amei cada um dos tons, então tem tom mais claro do violeta, tem tom mais escuro, puxado com acinzentado, enfim! Temos várias variações aí de violetas, eu achei lindíssima cada uma das cores, tá? As cores em si eu amei muitíssimo, não tem nenhuma que eu não tenha gostado, me apaixonei por cada uma delas! Ó, maravilhosos, aqui temos os seis tons de batons violeta, tá? Aqui os batons cremosos, eles não deixam a desejar na pigmentação comparado com o batom mate, ó, dá pra perceber! E aqui a gente tem os líquidos, tá? E você vê que o batom embala mate é tão pigmentado quanto o líquido! Claro que o líquido sempre é mais, né, porque ele tá em versão líquida! Ficar o couro mais concentrado, mas os embalas também são maravilhosos, gente, adoro! Bom, bora lá falar dos produtinhos! Bem rápido, só passar por cima, porque eu sempre falo com vocês e aqui eu trouxe mais pra mostrar as cores do que pra falar dos produtos em si, né? O Boticário mudou as embalagens de vários produtos de maquiagem da linha Make B! E os batons foram um desses produtinhos, tá? Então os batons embalas agora são assim, quadradinho, a Pedrinhas Varóvics é aqui, né? Eu tô falando errado, tudo bem! Eu prefiro a embalagem antiga, a embalagem antiga eu acho mais bonita e ocupa menos espaço, assim ocupa mais espaço! Principalmente pra gente que já tem espaço contato, né? Guardar um batom desse tamanho eu acho pior, prefiro guardar o outro redondinho, mais bonitinho! Eu acho a embalagem antiga mais bonitinha, mas tudo bem! E aí a gente abre, ó, aqui agora é cinza e aqui a gente tem um batonzinho! Os batons continuam com o mesmo cheiro, aquele cheirinho levemente doce, tá? Mas depois também some, só na hora o cheirinho doce! Amei! Gente, eu gosto muito dos batons cremosos da Make B do Boticário Embala, gosto muito! Porque são batons que não deixam a desejar na pigmentação e tem uma longuíssima duração e alta cobertura! Então esses dois primeiros aqui são cremosos, esses aqui já são mates e você não vê diferença na pigmentação do batom! O que acontece com muito batom cremoso que ele perde a pigmentação por ser cremoso, tá? Mas esse aqui não tem isso, então se você gosta de batom cremoso a pigmentação não deixa a desejar e não fica manchado também, que é bem legal, tá? Os batons mate duram mais do que o batom cremoso, também tá tendo a mesma embalagem do batom cremoso, gostei das duas cores também, lindíssimas! Mesmo cheiro, mesma coisa, maravilhoso, mesmo jeito, tá? Aqui, ó, não fica manchado, adorei! E nós temos os batons líquidos da Make B do Boticário, que também mudou a embalagem, agora é desse jeito, quadradinho! Eles deixaram tudo quadrado, gente, por quê, né? Os batons embala quadrado eu achei que ficou feio, mas os líquidos eu achei até que tá bonitinho, tá? Mas os embala eu achei feio! A pedrinha agora é aqui, assim, tá? Agora eles tem a pedrinha aqui, tá escrito aqui, Boticário? Eu amei as duas cores, achei lindíssima! E mudou também o aplicador, gente, o aplicador tá diferente, o aplicador não era assim, agora ele é tortinho, ó, tá vendo? Ele parece aquele aplicador do batom lá das gringas, que também tem naquele batom Mark da Avon, ó, ele é assim, cabecinha achatada, é diferente esse aplicador, ó, vendo? Um lado acaba puxando mais produto e o outro você passa no lado, e tem a ponta muito fina, tá? Então esse aplicador eu achei um pouquinho diferente. É, eu usei os dois batons, lembrando que o batom mate transfere embala, menos, o batom cremoso transfere, esse aqui não transfere, ó, né? Então você pode beijar outras bocas que esse batom não sai. É, eu não sei se o meu batom veio com defeito, mas esse tom, claro, ele craquelou quando eu usei ele, tá? Então na primeira gargalhada que eu dei, quando eu ri, ele craquelou esse aqui, mas esse aqui não, ó, viu? Esse aqui não craquelou, então eu não sei se veio com defeito esse meu batom ou se é coisa desse tom, tá? Eu não sei, mas esse aqui chegou a craquelar. Vou falar com vocês rapidinho dos preços, eu tô gritando que tá tendo uma obra maledita aqui, né, gente? É a vida! Então bora lá, batons cremosos, tô custando R$39,90, tá? Batons bala em mate, tá custando R$44,90. E os batons líquidos tá custando R$44,90. Os líquidos vêm 5ml, tá? E os batons embala em 3,6 gramas. É, só esse probleminha mesmo que eu senti que esse tom, esse tom, ele é lindíssimo, mas ele craquelou na minha boca. Tristeza, mas todos os outros batons, eu amei as cores, tá? E eles continuam com a mesma qualidade, acho que mudou mais a embalagem em si. E só esse batonzinho aqui, viu? Porque normalmente todos os batons que eu tenho do Boticário da Make B, gente, eles não transferem, não craquelam, tá? Inclusive o da Intense. Mas esse aqui craquelou, foi o primeiro batom que eu usei que craquelou da linha líquida do Boticário, tá? Então, não sei se é por conta de algum defeito ou coisa do tipo, tá? Outra coisa importante, dona Boticário, eu não sei pronunciar palavras em inglês direitinho. Então, por favor, faça igual a linha do Intense e coloque o nome das cores em português, por favor, tá? Porque, gente, todos os produtinhos da Intense, as cores dos batons, é tudo em português. Se você vai ver do Boticário, eles colocam tudo em inglês, gente. Por que isso, miga? Põe tudo em português, please, pra me parar de pagar, migo? Enfim, meus amores, com foco nas cores, eu amei muitíssimo cada uma dessas cores. E essas variações de tons violetas, eu achei lindíssimas. E são batons caros, na realidade, né? São sim, gente. Mas os líquidos, normalmente, eu sempre falo que vale a pena, se você gosta, porque eles acabam durando mais, tá bom? Então, gostei bastante das novas coisas dos batonzinhos violeta da Make Me do Boticário. E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se você tem novas sugestões de tema, escreva aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Escreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso! Muito obrigada! Beijo e até a próxima! Maravilhosas! Muito obrigada por assistir até aqui. Contem pra mim quais desses cores de violeta, quais desses tons de violeta vocês gostaram mais, que eu quero muito saber. Beijos, beijos, maravilhosas!